Lá em cima, num topo do mítico Monte da Lua, a Serra de Sintra, está o Castelo dos Mouros, mas a invasão agora é outra, das mais diversas origens, provocando um toque a reunir entre residentes e comerciantes. É evidente que o turismo é muito importante para Sintra, ninguém pode negar isso. Agora, tem que ser um turismo que seja um fator de desenvolvimento e que seja benéfico para o sítio, para o sítio enquanto património vivo e habitado. E não um turismo que, pelo excesso e pelo descontrolo, acabe por destruir aquilo que quer explorar. O que é mais visível é o trânsito, não é? Como vocês já viram e como estamos aqui a ver nesta rua, é um bloqueio diário durante a maior parte do dia. As pessoas que moram aqui, se querem ir à farmácia ou se querem ir ao médico ou se querem ir às compras, precisam do carro e ficam bloqueadas, no regresso a casa a mesma coisa. Em caso de emergência é um problema que preocupa toda a gente, porque não se vê como é que o socorro pode chegar a tempo, nem ambulâncias, nem carros de bombeiros passam. Um dos grandes problemas é conseguir chegar a casa ou conseguir sair de casa. Eu neste momento sinto-me mais confinado do que durante o confinamento do COVID-19, não é? Tinha mais facilidade nessa altura em sair de casa com o confinamento do que neste momento sair de casa para ir trabalhar. E isto é constante em todos os moradores e também com os comerciantes. Os comerciantes que estão ali mesmo no centro da vila, onde estão os turistas todos a pé, e esses, claro, que não se queixam, têm milhares de turistas a pé e frente aos estabelecimentos deles. Claro que conseguem vender imensa coisa, mas também vendem coisas que são completamente descaracterizadas da nossa cultura. Reservam às 10, desmarcam ao meio-dia. É assim, ninguém chega aqui. Os meus clientes que me dão um olho, que vêm cá todo o ano. Chega ao meio-dia, começa tudo, olha, não chega a ir. Tenho uma hora para almoçar, não vale a pena, não conseguem. Portanto, foi o pior ano que eu tive de verão aqui, pior ano de todos, a nível de clientes, porque não é um sítio que passe turistas a pé, para ficarem pouco. Portanto, é francamente mau para mim, em todos os níveis. E depois acho que é horrível uma pessoa ter uma esplanada linda e ter a comer com poluição. Péssimo, péssimo. Imagina um velhote com um ataque cardíaco. Quando é que chega o INEM? Não é fácil. A autarquia local já fez saber que, além do condicionamento do trânsito no centro histórico, construiu um parque de estacionamento, com 550 lugares, junto à estação da Portébula de Sintra, e que está a construir outros dois no Ramalhão, um dos quais com 500 lugares e outro para autocaravanas.